O Tribunal Regional Federal da 5ª Região publicou o edital do concurso público que oferece 3.990 vagas de nível superior para cadastro reserva, com salário inicial de até 13 mil reais, 994 reais e 78 centavos. As inscrições seguem até 27 de agosto pelo endereço eletrônico concursos.ibfc.org.br. As vagas são para a sede do Tribunal no Recife e para os estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe. As áreas disponíveis, o local de cada vaga e a formação necessária estão disponíveis no edital. Para se candidatar é preciso ter o nível superior completo na respectiva área. Na inscrição é necessário optar por um estado. Se classificado, o candidato poderá trabalhar na capital ou nos municípios onde existam várias federais. Para se inscrever, o candidato deve pagar a taxa de inscrição de 110 reais para analista e 75 reais para técnico. Podem pedir isenção de taxa os candidatos que estejam inscritos no Cade Único, ou sejam doadores de medula óssea. O certame é dividido em duas etapas, de caráter eliminatório e classificatório. Para o cargo de agente de polícia judicial, também há o teste de aptidão física. O concurso tem prazo de validade de dois anos. A contar da data da publicação do resultado e os candidatos aprovados podem ser convocados seguindo a ordem classificatória. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto